Um confronto que deu o que falar, Corinthians e Flamengo se enfrentaram, o time do Corinthians não poupou pancada, e temos que confessar que estava dando o melhor de si, a raça para o time do Corinthians não estava faltando, só que Pedro quase faz um gulaço, mas Cássio salvou o Corinthians. Uma zaga bem montada do Flamengo, a opção era chutar de fora, não era só o time do Corinthians que estava batendo, Gomes leva cartão amarelo, por outro lado o time do Flamengo não estava tão entrosado, Cássio mais uma vez salva o time do Corinthians. A melhor chance do Corinthians foi com o Yuri Alberto, que até fez uma boa jogada correndo 45 metros, mas parou na zaga do Flamengo. E mais uma vez, Cássio salva o Corinthians. O lance mais polêmico do jogo foi num ataque do Corinthians, onde a bola claramente pega na mão do jogador do Flamengo, mas a arbitragem não dá pênalti.